Música Bom dia pessoal! E aí, hoje começa mais uma aventura aqui na Chapada Diamantina E essa aventura terá três dias e será a última, depois a gente volta pra casa Nós estamos aqui em Rio de Contas, na Bahia E nós vamos fazer os três gigantes do Nordeste, os três picos mais altos do Nordeste O primeiro que vai ser hoje é o... Pico das Almas O Pico das Almas, depois eu ponho aqui embaixo a altitude dele Amanhã a gente vai fazer o Itubira E depois de amanhã o Barnabé Barnabé, não é Barnabé? Barnabé, barbado, puta que eu falei Não vou me inventar não Não vou me inventar O Barnabé, não é? Ah, nunca vi nada, o Barnabé E depois de amanhã o Barbado O Barbado é o mais alto do Nordeste É o mais alto, né? O Barbado é o mais alto do Nordeste E a gente vai fazer esses três picos nesses próximos três dias Dormindo em acampamento dois dias E em casa de moradores locais no último dia E é isso aí, se você quiser acompanhar essa aventura É só continuar assistindo esse vídeo O vlog de hoje, então Vamos subir o Pico das Almas É isso? É o Pico das Almas? O Pico das Almas Beleza? Bora lá pro vídeo de hoje? Ok Toma Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí